Na natureza, tudo cresce do seu jeito e no seu tempo. Não existem duas flores totalmente iguais, assim como não existem duas pessoas iguais. Tudo no planeta é único e cada vida importa. Se você observar a natureza, verá que ela depende o mínimo de esforço em seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, apenas cresce. O peixe não se esforça para nadar, apenas nada. As flores não se esforçam para abrir, elas apenas desabrocham. O rio não tenta correr, apenas corre e segue o seu curso. É da natureza do sol brilhar. É da natureza das estrelas piscar e reluzir. É da natureza o vento soprar e carregar as sementes das árvores. É da natureza o sol se levantar por trás dos picos das montanhas, colorir os topos das árvores com auréolas douradas. Esta é a lei da natureza. E é da natureza humana o errar e o perdoar, o aprender e de errar. De abraçar e se afastar, de sorrir e de chorar. Libere-se para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo. Sorria, ame, sinta-se feliz, aceite-se, permita-se, apaixone-se. Plante sementes de felicidade, esperança, sucesso e amor. Tudo voltará para você em abundância. E se seus atos são movidos pelo amor, não há perda de tempo, de energia e de esforço. Ao contrário, tudo se multiplica e acumula. Essa é a nossa grandeza. As facas arado têm aprendido a criar facas, com a mesma paciência e dedicação que a natureza cria as suas paisagens. Todo o processo de fabricação é 100% artesanal. Cada peça é única, feito de forma manual. Cada manuseio recebe um toque, um olhar diferente, e por esse motivo, se torna exclusiva. Toda matéria-prima é inspecionada e selecionada de forma rigorosa. E a procedência é verificada. Respeitar a natureza também faz parte dos nossos valores. Nós produzimos facas com a mesma paixão que você prepara as refeições com seus familiares. E queremos fazer parte desses momentos de alegria, seja no churrasco, ou nos afazeres do campo, ou até mesmo para enfeitar a parede da sala. As facas arado deseja estar ao seu lado sempre, compartilhando momentos, criando memórias felizes ao seu lado, porque isso faz parte da nossa natureza. Facas arado No campo, na cidade ou no seu churrasco. No campo, na cidade ou no seu churrasco.